Vamos esquecer aqui também, por enquanto Tá dando certo, não, tá pegando muita massa A emenda, você tira a emenda Ó Vem pegando a emenda, tá vendo? Não vai deixar a emenda não Tira uma e põe a outra Não precisa virar demais não É só um pouco, ó É o peso do corpo, ó Segurando É o corpo Corpo E vai, ó Sai do lugar Sai do lugar